MEGA SPACE Ah vai, manda uma carta, um sinal Eu busco você aonde for Ah vai, manda uma carta, um sinal O que é que a gente não faz por amor? Toda noite eu, lembro de você, do nosso amor A saudade é demais, vê se volta agora Toda noite eu, lembro de você, do nosso amor A saudade é demais, vê se volta agora No momento em que você partiu, tudo paralisou, nada mudou Da janela do meu quarto, folhas caem no jardim Desde o dia em que você passou perto de mim Já só me traz uma cerveja por favor Fala pra ela que ela é o meu grande amor Ah vai, manda uma carta, um sinal Eu busco você aonde for Ah vai, manda uma carta, um sinal O que é que a gente não faz por amor? Ah vai, manda uma carta, um sinal Eu busco você aonde for Ah vai, manda uma carta, um sinal O que é que a gente não faz por amor? Toda noite eu, lembro de você, do nosso amor A saudade é demais, vê se volta agora Toda noite eu, lembro de você, do nosso amor A saudade é demais, vê se volta agora No momento em que você partiu, tudo paralisou, nada mudou Da janela do meu quarto, folhas caem no jardim Desde o dia em que você passou perto de mim Você sou de onde? Oito medalhas de ouro E você? Recife Recife? Recife Gostando da fé? Muito, eu moro aqui em Belo Horizonte há um ano e não vou mais embora não Dá pra comparar a nossa festa com a de lá? Ah, eu acho que festa em Recife é mais carnaval de rua, assim É diferente, é um tipo de diversão diferente Esse sotaquezinho é bacana, né? Não perco o meu sotaque não Até pra falar uai de vez em quando, mas não perco Ah, bom, agora eu gostei, falou uai, vamos lá Meu, costa, vem cá, Mel, tudo bem, Mel? Já, Ramon? Tá gostando? Demais, a costa São dez anos de Nana, quantos anos você veio? Tem três anos seguidos que eu venho Tá devendo sete, tá? Meu, costa, você? É o nono ano que eu venho Tá devendo... Tudo bom Tá bom Tá bom Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima Tá gostando? Bom demais É o seu primeiro ano ou não? Não, dez anos Quase os dez anos Oi, patrão, tá gostando? Bom, bom, a festa tá bacana, tá cheia, tá bonito, tá bonito Tá melhor do que acelerar? Não, não, não Acelerar é melhor No Mega Space é melhor, né? Ah, hoje tá bonito, né? Tá recheado delas, tá muito bonito, tá bonito Tá florido? Hoje ficou florido, tá bacana Fabio Fransa, junto com a gente aqui Tudo bem? Tudo bem Tá gostando? Ah, tá tudo ótimo, perfeito Só alegria, né? Ah, tudo de bom Todo ano você tá aqui, né? Oi? Todo ano Todo ano Então tá gostando da festa? Demais, demais Primeira vez que você vem? Não, nós estamos aqui em todo show Aquela famosa cliente assídua, né? Ah, demais Eu e ela Você tá gostando? Tô adorando Cada vez, cada ano que passa, eu acho que a festa fica mais bonita, né? Fica mais bonita Muitas pessoas bonitas, o show é bacana Muito bom Aqui, deixa eu pegar o casal aqui, que é legal Todo mundo fala o seguinte, que existe uma parada Que aqui é lugar pra pegar Mas quem gosta mesmo, traz a namorada, não traz? Com certeza, traz a namorada e aproveita da mesma forma e até mais Quem vem só pra pegar, pra, literalmente, pra Mas da mesma forma que quem vem pra se divertir sozinho Quem vem acompanhar também se diverte Você como mulher, você pode falar a mesma coisa pros meninos, né? Você aproveita do mesmo jeito, né? Muito melhor até Já tá garantido, né? Final de noite, eu saio abraçado e tal Exatamente Mas o frio que tá fazendo depois, né? Eu saio bem quentinho Obrigado, Maurício Ficou bom, né? Ficou bom, tá melhor e possível Tá gostando? Ótimo, obrigado Tá gostando? Tá muito bom Beleza, obrigado ao casal Então, as meninas que faturaram na extra Tá podendo, hein, neném? Tá podendo, não, 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 tá podendo Todo mundo morreu Fala comigo E aí, eu tô com a menina Você gostou? Tá amando Você prefere chiclete ou azorra? Chiclete, é claro Mas no show do ciclete você faz uma zorra, né? É lógico, tem que fazer, ué Manda um abraço pro Bel lá Um abraço pro Bel! Manda um abraço pro Bel! Arrepia, galera! Arrepia, galera!